Na 17 ela tá atiçada, o L.T. acaba com a vida dela Na 17 ela tá atiçada, tá doida pra jogar xereca Cadê? Foi sete da manhã, L.T. tá saando ela Na 17 ela tá atiçada, tá doida pra jogar xereca Cadê? Foi sete da manhã, L.T. tá saando ela Na 17 ela tá atiçada, o L.T. acaba com a vida dela Na 17 ela tá atiçada, o L.T. acaba com a vida dela Na 17 ela tá atiçada, tá doida pra jogar xereca Cadê? Foi sete da manhã, L.T. tá saando ela Cadê? Foi sete da manhã, L.T. tá saando ela Cadê? Foi sete da manhã, L.T. tá saando ela Cadê? Foi sete da manhã, L.T. tá saando ela Cadê? 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 Cadê?